A foto sua Antônio ali, Ivinha, Cícero Elisério ali fazendo uma selfie arrebentando aqui na Serra da Pedra Branca Música Sente o visual O que vai pegar e se ela vai dirigir? Essa vida não escapa Agora a gente vai curtir Foi bom, foi um ótimo Muito bem O dia a dia Você quer conversar? Converse, tranquilo Chega a noite e quer conversar A noite fala de dormir, gente Minha família é assim É assim É assim É isso mesmo É isso Isso, isso Capidão E deve estar cheio sua casa, né? Porque é Páscoa Que sorte Perfeito A gente foi pro campo Aí a Gi mandou A minha família briga demais O meu irmão briga muito Então Eu queria mais Aí eu falei Aí eu fico no meio inteiro Porque eu não falo com uma Aí eu falo com as duas 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 Não, eu não seguro a aranha Eu só tiro foto de longe Tem uma cara de joia Tu o que? Vou pra cá, viu? José Não, José Eu tô escondida Você tá gravando um vídeo Ah, oi pessoal Oi Muito bom Muito bom Muito bom Vai lá Fácil Vai, vai, vai A Bia não quer pular no balanço Eita Eita Quer que eu te empurro? Eles que é Bia e eu A gente pegou um barquinho Nós dois vamos lá no final E voltamos Ai que legal Meu Deus Meu Deus A gente tá fazendo água Vai, prova se ele sabe nadar Não, não, sem nadar É isso 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 Exit, por muito rápido É isso Esse é isso É isso É isso É isso 200 300 Mas não faz isso não. Eu achei ali com um pedaço de pau, que pena. Dois é, hein? Dois é. Tão vindo pra ser vendo aí. Dois é. 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 Vai ter que me aturar. Dois é. Dois é. Dois é. Já era. Acabou então foi, né? Acabou. E eu tenho esse pacote de amigos aqui. Ah, eu gostei desse laguinho aí, hein? É uma pepinha hoje. Cajado, cajado. 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 Tchau. Obrigada, gente. Obrigado, meu amigo. Obrigado, meu amigo. Oi, meu companheiro. Valeu. Liberado. Obrigado. Liberado. Uh! Eu também tenho medo de altura, tá? Deixei todos os meus documentos, tudo lá na boca do seu contido, tá? Ai, caramba. Porque eu não confio no meu bolso. Aí você tem que estar com o documento contigo, porque você cai. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. De nada. Pé em cima, bom passeio com vocês. E aí Voltando Mais 10 minutos, né? 15 minutos Aqui De nada E aí E aí E aí E aí E aí Faltou demais, né? e a passagem que vem a gente tem que ir e aí e aí e aí e aí E aí A única coisa que a gente não tem são Tirocinhos, só que a gente bagunça mesmo Isso é recense pelos nossos meninos lá da Itália Esse aqui Tá bonito, hoje tá bonito, hein? Tá grilhado Olha que saco, que gostoso, hein? Pode, ó, bicar o osso Obrigado Quê? E o grelhado Eu vou comer agora e não vou esperar vocês É, tá lindo É, tá lindo É, não é ruim não, parece uma bolada E nada Pícero deu golpe do cartão, tive que usar o bumbum Ai Fui 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 Vamos lá. Vamos lá.